E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas considerações aqui de proprietário de algumas desvantagens e vantagens do novo Tiggo modelo ACT, o top de linha, beleza? Então fica até o final do vídeo para a gente conversar um pouco mais sobre isso. E aí vai ser interessante para você que está pensando em comprar um Tiggo desse mesmo modelo ou então comprar também um carro da marca, da Cowat Cherry. E hoje eu estou com o carro há praticamente um mês e deu para ter já algumas considerações sobre o carro. Eu vou começar por ordem, então eu vou falar o que eu menos gostei no carro, que foi o desempenho do motor dele. Ele é um modelo 1.5 desse ACT automático, câmbio CVT. Ele, assim, não é muito bom de subida. Na verdade, ele é horrível de subida, para ser sincero. Ele, numa ladeira, assim, ele deixa a desejar, ele sofre um pouco. Para a ultrapassagem também ele sofre um pouco. Na verdade, dá até um pouco de vergonha, cara, porque ele faz um barulho muito grande do motor e ele não entrega tanto desempenho assim. Então o motor, ele grita bastante e faz um barulho muito alto que invade aqui a cabine. Mas ele não mostra, de acordo com esse ronco do motor, ele não mostra tanto desempenho assim. Ele vai até, ele anda, né, ganha uma aceleração legal, mas não tão boa. Ele não ganha uma atrapassagem muito boa. Então, assim, numa estrada não é muito seguro, porque ele não tem tanta estabilidade. Ele não ganha velocidade muito rápido, claro, ele é pesado, né, tal. Mas não tem uma potência muito legal. E na subida, assim, ele ameaça que vai, né, ir mais rápido. Ele dá um tranco no motor, mas para logo em seguida. Meio que parece que desiste. Então, ele acaba sofrendo um pouco, vocês vão perceber isso. Então, ele é um pouco complicado em relação ao motor. Na estrada, eu já peguei estrada com ele. Eu viajei mais ou menos uma hora aí, praticamente, aí de estrada. E deu para sentir, assim, ele ganha uma velocidade boa, né. Ele ganha um desempenho, assim, que até que na estrada ele é legalzinho. Só que ele, a partir dos 120, ele já não é muito bom. Ele já perde um pouco a estabilidade. Ele não vai muito além dos 120 por hora. Ele até sobe um alerta ali no painel. Então, ele não é um carro, assim, que, por exemplo, dá para você ficar muito tempo na esquerda. Sempre vai vir um atrás querendo te empurrar e você não vai conseguir competir. Vai ser bem difícil. Então, isso é uma coisa que não agradou muito, que foi o motor dele. Outra coisa, eu não sei se é do meu, né, porque eu não peguei ele zero quilômetro. Então, não sei se é falta de regulagem do meu ou se é do próprio carro mesmo. Aí, quem conhece e está assistindo o vídeo, se quiser deixar nos comentários, já ajuda. O freio dele eu achei muito duro, muito duro. Então, assim, você tem que pisar bem ele para poder realmente parar. Uma emergência, assim, é bem complicado porque você tem que pisar muito bem. Depois, quando for fazer a revisão próxima, eu vou ver se eles conseguem regular um pouco melhor. Mas eu achei muito duro o freio dele. Até para ligar o carro, às vezes, na primeira vez, você tem que pisar bem forte para ele poder ligar. Então, ele é um carro um pouco grosseiro. Você sente também a direção dele bem dura. E quando você está em uma velocidade um pouco mais alta, ele fica muito mole. Então, não é considerado muito seguro isso, né. E, assim, ele não tem direção elétrica. Ele tem direção apenas hidráulica, o Tiggo 2. Então, isso também acaba deixando aí a desejar. Até na versão top de linha, talvez poderia ter uma versão elétrica, né. Porque um SUV acaba sendo um pouco mais útil isso. Uma coisa que também não é muito legal é a câmera de ré dele. À noite, ele perde muita qualidade na câmera de ré. O bom da câmera de ré é que ele tem umas linhas que acabam ajudando a endireitar, né, na faixa. Então, ele não tem só aquela linha que, quando você vira o volante, ela vira junta. Ela tem as linhas ali que ficam fixas, ajudando aí no direcionamento na hora de manobrar. Porém, a noite perde muita qualidade. Ela fica quase preta e branca, a câmera. Então, isso não é muito bom. Agora, um dos motivos que também justifica o valor barato, né. É um dos SUVs mais baratos aí do Brasil. E é a qualidade do material deles. A qualidade não tem muita durabilidade. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês que eu comprei esse carro com 20 mil quilômetros rodados. E já está com alguns desgates nos plásticos. O Onix estava com 12 mil quilômetros e estava zero, completamente novo. Claro, isso também varia do cuidado com o dono. Esse carro já teve dois donos, dois donos que foram mulheres. Não sei como foi aí a procedência do cuidado, mas dá para ver que não teve muito. Porque ele não veio com um cheiro muito agradável, já veio com um cheiro de carro usado. E também tem muito desgaste em algumas partes aqui do plástico. Inclusive, partes que você nem utiliza muito. A gente já tem um cuidado muito, né. A gente coloca, por exemplo, a capa aqui no para-brisa, né, para evitar o sol. Sempre que está lavando o carro, colocando hidratante, colocando silicone, que ajuda aí na durabilidade. E isso já dá para provar que ajuda mesmo, né. Esse daqui eu acho que os antigos donos já não faziam isso. Então, olha só aqui o desgaste no freio de mão. Aqui está de dia, né, está com o sol, dá para ver, está bem aparente. Outro desgaste aqui. Eu não tinha reparado isso quando eu comprei o carro. Eu só fui reparar isso depois. Eu não tinha percebido. Falaram também que não tinha parafusos aparentes, mas na verdade ele tem. Olha só aqui. Assim, embora a qualidade não deve ter muita durabilidade, porém, agora eu vou começar a falar algumas coisas do que eu gostei nesse carro. Ele tem muitos itens de série e que a marca não cobra mais. Igual, ele tem aqui esse detalhe muito bonito. Aqui também é um marrom, está vendo diferente. Veio com encosto aqui já e também já revestido em couro. O banco é todo em couro, até aqui na parte do assento. Ele tem vários detalhes, assim, de estética mesmo, muito legal. Tem alguns detalhes cromados em algumas partes do carro. Então, assim, eles pensaram muito na estética do veículo. Eu achei muito legal essa parte. Dá para vocês verem, assim, tem muito detalhezinho de estética o carro. Isso ficou muito legal. Ele já vem com LED na luz interna. Ele vem com um teto que dá para abrir ele completamente. Ele já vem com retrovisor elétrico. Ele vem com LED atrás e na frente. Já vem com a multimídia, Apple CarPlay e também Android. Vem com bastante opção legal esse carro. Então, esse carro, ele vem com coisas que você não vai achar nem em outros carros aí que está vendendo popular, só que com preço aí de carro de luxo, como o Onix, o Polo e outros carros aí. Então, o que você vai ver por R$100 mil, às vezes não vem muita coisa. O Onix, por exemplo, eu vendi por R$78 mil. Hoje já está valendo até mais. Ele não tinha nem retrovisor elétrico. Ele não tinha multimídia. Ele não tinha teto. Ele não tinha banco de couro. Ele não tinha um monte de coisa. Eu tive que colocar multimídia nele. Ele não tinha câmera de ré, sensor. Não tinha nada. Então, pensa. Eu comprei esse carro pelo mesmo preço que eu vendi o Onix. R$78 mil. Quilometragem parecida e com itens de série muito maiores. A maçaneta vem cromada. Você só vai achar no Premiere ou então, se você quiser colocar. Lá no Onix, o que eu tinha, nem o retrovisor e nem a maçaneta era pintada. Eu tive que pedir para pintar e pagar quase R$400. Então, esse carro já vem com tudo pintado na cor dele. Ele já vem com um monte de itens de série que você não vai achar em alguns outros carros aí que estão vendendo populares e com preço absurdo. E não vendem com básico assim no carro. Esse daqui já tem roda de liga leve. Já tem um monte de itens que deveria vir em outros carros de loja de fábrica e não vem. Então, é isso que eu gostei muito e que compensa bastante. O carro é confortável. Ele traz um conforto muito bom, principalmente por tudo que ele tem. Então, assim. Eu, particularmente, recomendo o carro. Eu só não recomendo ficar tanto tempo ou comprar um muito usado. Eu recomendo comprar um zero ou, então, comprar um usado, mas você não que esteja tanto rodado. Ou, pelo menos, esteja muito bem cuidado com as revisões todas feitas. Ver bem de onde que passou o carro, né? Se não passou em esses aluguéis ou, então, como localizo, por exemplo. Ou, então, de Uber. Enfim. De resto, eu recomendo, sim, o carro. Eu indico. É muito bom. A gente está gostando muito. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Aproveita para deixar seu comentário. Deixe seu like se você gostou e chegou até aqui para eu ficar sabendo. Compartilha. E ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Eu falando sobre o novo Tigo e também outras curiosidades aí. Beleza? Um abraço e até a próxima. Fui! Um abraço e até a próxima.